Olá galerinha do YouTube Hoje eu estou fazendo um vídeo aqui, é meu primeiro vídeo que minha mãe deixou E é uma rotina da minha boneca, bebê rebode, Julia Espera aí Gente, ela é muito fofinha Espera aí Então gente, deixa eu falar Espera aí, tá bom? Espera aí Já vamos lá Então gente, já estamos aqui no quarto dela Ela está aqui, vou mostrar para vocês Espera aí, tá bom gente? Ela está aqui Ela está dormindo Aí no instante quando dá 10 horas Aí eu vou lá Acordou ela, gente Silêncio Gente, ela está se acordando Silêncio Bom dia, princesa Acordou Gente, aqui ela Ela está com vergonha Ela está com vergonha Ela está com vergonha Muito vergonha Quando ela completar 1200 inscritos Ela vai chorar Chora, chorar muito Ela está com vergonha Ela está com vergonha Ela vai chorar Eu não acredito Como assim? Como assim? Eu vou te olhar Mamãe Como assim? Ela diz Aí a gente vai Não sei Você vai chorar de alegria Né, gente? Seu presente é para o seu amiguinho Que vai lhe conhecendo Gente, essa daqui Ela é uma bebê rebote Só que a minha amiga Ela fez uma coisa Que eu não Não aceitaria Isso Ela riscou Riscou de caneta mesmo E me saquei tudo dela Ó Deu para ver, não foi, gente? Então, ela riscou ali nela Mas Minha mãe tentou tirar Tentou tirar E foi tirando Aí foi saindo um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho Um pouquinho Aí saiu Aí, gente Eu vou gravar também Amanhã É amanhã Eu vou gravar uma coisa Brincando com a slime Que vai chegar amanhã Slime Slime Vai chegar amanhã Slime Então, gente Deixa muito like Nesse vídeo, tá bom? Porque a gente quer completar Mil inscritos Por favor Vai lá E aí Obrigado.